Aqui, ó, reconhecimento! Calazar! Tranquilidade! E aí, na tranquilidade? Bora, Mero! Vai! Oh, partiu! Ah, o que eu comi? Hã? Poxa, aí que... Poxa, aí que... Rapaz, matou o bicho! Poxa, tem que ficar na minha boca, mas é o... Poxa, você matou o bichinho, Alex! Eu mordi em meu fio! Eu mordi em meu fio! É, reconhecimento! É, me cortou na minha boca! Vê a cara! Eu lasquei uma mordida! Ué, se eu pegou pra...